Tão lindas quanto flores, e cai tão bem quanto roupas e calçados. A diferença é que nenhum desses presentes é tão marcante quanto elas. Se o que você sente pela sua mãe é muito forte, bonito, duradouro, brilhante, precioso e fascinante, então dá uma joia pra ela de presente. Afinal, tem tudo a ver. Tutabela. No dia das mães, dê um presente assim como o seu amor. Marcante. Tutabela. Exercendo o fascínio em você. Araraicenter e Macapá Shopping Terceiro Piso. Araraicenter e Macapá Shopping Terceiro Piso